Me encontro perdido em meus pensamentos Eu já não posso mais dormir, eu só queria correr Eu já não posso mais fugir, não quero mais fingir Eu não sei porque não posso adormecer Caralho, meus pensamentos vieram pro mundo real Amores de valores sem nenhum real Nem Djonga poderia dizer que é leal E eu nem sei se o nosso mundo é real Tô morto de cansaço, já não posso mais pregar os olhos Porque a minha escrita nunca que me deixa Eu me perdi, sei mais ou menos Mas tô desabafando tudo isso em uma letra Abri o meu guarda-roupa e escolhi o sorriso do meu dia Contato com pessoas vazias Me fez tornar uma pessoa fria sem poesia Talvez eu esteja no meu limite Talvez eu só esteja só testando eles Mas quando eu me esquecer de todos os meus propósitos Me lembre deles Se eu pudesse teria trocado de planeta Cansei de ser o mundo de alguém De escrever poemas, poesias e frases No fim de tudo ainda vira refém Automaticamente Minha vida já alterou todo esse curso Não quero saber Meu antigo eu morreu Meu coração ficou de luto A lei da atração é uma mentira Não quero dormir pra não ter meus pesadelos Isso nunca foi um pedido de ajudar Enquanto escrevo eu removo os pesos Não quero lembrar de quando eu ganhei De quando eu perdi A vida nunca foi um pódio Eu sinto ódio E quando me escutar Não é poder sentir minha lágrima brilhar nos seus olhos Continue mentindo pra mim mesmo Acreditando em coisas que eu contava pra mim mesmo Eu querendo pagar todo esse preço Escrevendo um texto ao sentimento Eu dava contexto A vida fuda no geral Angústia, depressão, ansiedade Assola a maldita terra Aqueles amigos que te julgam Dizendo que é só uma friscura É os primeiros que te acertam São os primeiros que te acertam Egocentrismo, egoísmo, autoestima e ansiedade São coisas que distorcem toda essa verdade E eu querendo me libertar Eu lia os poemas, na mente a liberdade E eu não sei o que fazer Isso não foi uma guerra Mas o irmão morre ao lado Descubriu foi tudo Pessoas com conselhos conservados Não são deuses, só tem ego inflado Só tem o ego inflado Váximo em si Transcrição e Legendas Pedro Negri